Oi gurias, tudo bem? Mais um vlog aqui no canal, gente, eu já começo esse vlog na metade do dia Juro, eu queria ter começado mais cedo, mas não deu, tá muito corrido por aqui Tô até toda descabelada, acabei de voltar do médico, eu tinha uma consulta marcada pra hoje de manhã Então já fui no médico, já tá tudo certo E agora eu vou almoçar no shopping, que é aqui pertinho, porque depois do almoço eu vou finalmente buscar o meu vestido de noiva Eu fui ontem lá provar, e aí ficou um pouquinho curto, eu mandei soltar a barra, e aí agora acho que vai tá tudo certo Eu quis gravar de manhã pra vocês, mas realmente não deu tempo, eu tava com muita coisa pra fazer, muito trabalho também E agora já fui no médico, já tá tudo certinho, tô morrendo de fome, porque nem tomar café da manhã eu consegui, gente É meio dia e meio agora, meio dia e meio, e eu ainda não comi, eu tô em jejum, desde que eu acordei, porque não deu nem tempo de tomar café Então gente, bora lá, vou levar vocês comigo Gente, vim aqui no shopping almoçar, e aí eu pedi um risoto de camarão com parmesão e uma saladinha também, ó Pedi um acréscimo de salada, que eu nunca como salada fora de casa, mas hoje eu tava com vontade Então ó, meu prato tá bonito, hein? Bora lá Gente, que correria! Almocei correndo lá no shopping, aí passei numa loja a pegar um presentinho pra uma amiga minha E agora já tô aqui na Mila Carelli de novo Aqui ó, com os vestidos, que vocês sabem que eu amo E agora sim, gente, agora sim vamos ver se vai dar certo Pra finalmente eu levar o vestido, porque eu já viajo amanhã Então precisa ficar assim, tudo redondinho E aí eu vim provar, vamos ver se não vai ficar curto de novo Pelo amor de Deus, do marguidão Porque senão assim, eu tenho no máximo até amanhã de manhã pra pegar o vestido Então ela foi lá em cima buscar ele, vou provar E aí hoje já é dia de levar o vestido pra mim Tô ficando ansiosa Gente Gente, finalmente, agora sim o vestido deu certo Ficou perfeito, perfeito Vocês não tem uma ideia Assim ó, vestido da vida Maravilhoso, ficou incrível, perfeito, bonitinho A barra deu super certo Ai, já vou levar ele, gente Nem acredito que tá chegando Eu tô assim, endoidecida Endoidecida Esse sábado, gente, já é o meu chá lingerie No próximo sábado já é o casamento Jesus Cristo, me ajude Pelo amor de Deus Tô ficando ansiosa Mas é uma ansiosa tão bom Tão gostoso, sabe? Ai, gente Muito legal, muito legal, muito legal Tô muito feliz Ai, gente Não tô igual uma tonta chorando Porque peguei o vestido não, né? Tá aqui, ó Que bonitinho A capinha E aí eu vou levar Eu vou levar na mão na viagem Não vou nem levar na mala Ai, gente Tô tão feliz Depois de tanto tempo, né? Tanta preparação Depois de ter adiado Finalmente tá chegando Finalmente vai acontecer Tá Vamos embora que eu tenho coisa pra fazer Ai, mas eu tô muito feliz Muito feliz mesmo, gente Ai, essa é a graça de gravar vlog Sabe? Mostrar, assim, o que eu senti Eu acho que daqui 20 anos Eu vou mostrar, assim, pros meus filhos Tipo, olha O dia que a mamãe pegou o vestido Chorou igual uma doida Ai, gente Mas vamos pra casa Tem coisa pra fazer em casa agora Mas aí é isso, gente Tô feliz demais E eu também tô orgulhosa de mim Porque, pra quem não sabe Eu não gosto de dirigir em Vitória E eu tô dirigindo pela terceira vez Sozinha em Vitória Vim aqui, peguei o vestido Fui de manhã no médico Fui almoçar no shopping Tô me virando, assim, sozinha Em Vitória, né? Em Vila Velha eu já me viro há muito tempo Mas em Vitória eu tinha receio, assim Eu não gosto de dirigir O pessoal é muito doido Muito movimento Muito mais movimento do que Vila Velha Então eu não gosto muito E estou orgulhosa de mim Porque até isso eu me superei, né? Porque ou eu gastava um milhão de reais de Uber Ou eu superava os medos Aí eu decidi superar os medos E é isso, gente Vamos lá Eu, vocês e o meu vestido Ai, gente Queria dizer que tá oficialmente aberta A temporada de choro, tá? Porque eu não sei o que que me dá Eu sempre choro Em véspera de evento, assim Quando eu fico, né? Quando é algo muito especial Que nem na minha... Nossa, gente Tá, tá tenso Na minha formatura Eu lembro que na semana da minha formatura Eu chorei a semana toda Só que, assim É bizarro Não é de tristeza Não é de nada Ou é de emoção Ou é... Agora eu chorei porque eu tô com saudade do Bruno Ai, gente do céu Tá, então assim Cada dia eu choro por uma coisa E ainda faltam Doze dias Ou seja Vai ter uns doze choro pela frente Ai, gente Por quê? Eu fico muito sensível E eu tô longe do Bruno faz muito tempo Eu vou ficar mais de um mês sem ver o Bruno E eu só vou ver ele um dia antes do casamento Assim, então Isso tem mexido um pouco comigo também A gente nunca ficou tanto tempo longe Nunca, nunca, nunca Nem namorando a distância A gente ficou tanto tempo longe Mas o Bruno tá viajando Desde o dia nove de setembro Ele foi trabalhar Na filial da nossa empresa, né? Numa outra filial Em Porto Alegre Então o Bruno ficou em Porto Alegre Desde o dia nove de setembro Amanhã é dia seis Amanhã ele volta pra cá Só que amanhã eu viajo Eu viajo seis da tarde E ele chega às oito da noite Por duas horas a gente não vai se ver Nem no aeroporto Então... Eu nunca fiquei tanto tempo longe dele Assim, justo na véspera do casamento A gente vai ficar praticamente Um mês e meio sem se ver Na véspera do casamento Eu vou ver o Bruno dois dias antes de... Dois dias não Eu vou ver ele, tipo assim Quase no dia quinze Vai ser... Ele vai chegar em videira No dia quatorze à noite, assim E aí no dia quinze É a véspera do casamento E dia dezesseis a gente já casa Ou seja Eu nunca fiquei tanto tempo longe dele, sabe? E pra quem não sabe Eu moro com o Bruno Aqui no Espírito Santo E a gente é muito ligados, assim Um no outro o tempo todo Então... É muito estranho pra mim Estar tanto tempo longe dele também Nossa, chegou a desfocar Então agora... Cada dia eu choro uma coisa, né? Mais cedo eu chorei porque peguei o vestido Agora eu chorei porque eu tô com saudade dele Então assim a gente vai chorando Cada dia por um motivo diferente Gente, eu tava trabalhando até agora Eu tô fazendo assim Esse vlog realzão Assim, real Não tô me preocupando Com o que que eu tô gravando Eu tô me preocupando em registrar O meu pré-casamento E aí, gente Eu só trabalhei Trabalhei, trabalhei, trabalhei Um montão de coisa agora Como eu falei O Bruno tá fora Eu tô administrando as coisas da empresa aqui Então eu fiquei fazendo um monte de planilha Coisas Agora são seis e pouco da tarde E agora eu acho que eu vou tomar banho Porque eu tenho que arrumar a mala, gente Eu viajo amanhã Não arrumei nada Nada, 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 nada Ai, ai, gente Olha aquela mesa De coisa que tem pra arrumar Naquela mesa Coisa pra levar Pra viajar Coisa pra... Pra guardar Nossa, muita coisa, gente Mas bora lá Chega de choro, né Chega de choro Bora... Eu ia falar Bora viajar Não, gente Viajar é só amanhã Quando vocês assistirem esse vlog Eu já vou estar lá em videira faz tempo Gente, esse é meu estado Tomei banho Lavei cabelo Tô o quê? Organizando Mais uma vez Essa baguncinha Já separei sutiãs ali pra levar Separei aqui Não me pise na mala Já arrumei a parte da mala de roupas ali Então aqui é coisas pra levar Aqui também tem coisas pra levar Já trouxe nessa sacola Aí aqui calçados Enfim Tô organizando tudo, gente É isso Por enquanto O restante eu continuo amanhã Tchau Música 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 Música